Você conhece o ditado, ninguém ama mais a Jennifer Lopez do que a Jennifer Lopez ama ela mesma. E o que poderia soar como algo positivo, afinal, ter uma boa autoestima deveria ser algo muito bom, certo? Bom, nem sempre. Porque se tratando de Jennifer Lopez, isso tem se tornado motivo de piada na internet. Tudo porque recentemente ela lançou seu álbum, seguido de um filme sobre o álbum e um documentário sobre o filme. Isso mesmo, tudo pra contar a maior história de amor nunca contada antes entre ela e Ben Affleck. E a verdade é que ninguém estava realmente pedindo por isso. E não que a reputação de Jennifer Lopez fosse uma das melhores, mas sempre tem espaço pra piorar, não é mesmo? E recentemente ela tem afundado sua reputação na lama, tentando aí provar ao mundo que ela e Ben Affleck estão verdadeiramente apaixonados, quando, na realidade, J.Lo parece mesmo é desesperada pra convencer o mundo. E a ela mesma, é claro, que os sentimentos de Ben por ela são verdadeiros. Enquanto Ben Affleck age como se não tivesse outra escolha na vida, a não ser fazer exatamente o que ela quer. E também não ajuda em nada o fato de que esse documentário foi minuciosamente planejado pra fazer J.Lo parecer mais simpática, mais gente como a gente. Mas, na realidade, fez o absoluto oposto. E vamos destrinchar tudinho nesse vídeo. Então já deixa aí nos comentários o que você acha da J.Lo. Você já viu o documentário? E também não esquece de já deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Caso não seja inscrito do canal, eu te convido a se inscrever. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E não esquece de ativar o sino com as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Bom, nas últimas semanas, Jennifer Lopez tem sido alvo de muitas críticas online depois do lançamento desse filme, que se chama This Is Me Now, A Love Story. Que em português seria Essa Sou Eu Agora, Uma História de Amor. Que foi um projeto custeado por ela mesma pela bagatela de 20 milhões de dólares. O filme foi construído pra contar a história visual do seu último álbum, que se chama This Is Me Now. Contando aí com a participação de grandes nomes, como Jane Fonda, Trevor Noah, Kiki Palmer, Post Maloney, Kim Petras, entre outros. Já o documentário foi lançado após o filme, contando exatamente o processo de criação desse filme. Ou seja, um filme do filme. E lá nós pudemos ver J.Lo implorando pra várias outras celebridades participarem do filme com ela. O que foi algo até vergonhoso de ver. Porque a grande maioria deles disseram não de cara. No filme, a J.Lo, é claro, canta todas as músicas. E visualmente, é muito bonito. Mas infelizmente, em termos de números, parece que ninguém realmente se importou. Porque foi o maior flop da carreira da J.Lo. Relatórios disseram que esse álbum de J.Lo obteve a menor classificação na Billboard da carreira dela inteira. Até mesmo contando os projetos iniciais. Ou seja, um flop total. E honestamente, pessoal, nós poderíamos até dizer que o flop veio porque o marketing foi realmente péssimo. Quase não se ouviu falar desse projeto. Mas eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que as pessoas estão cansadas, na verdade, de J.Lo e sua grande história de amor. Eu sinceramente tento gostar dela. Mas ela torna isso praticamente impossível. Tudo que ela faz grita de longe que é falso. Ela não é uma pessoa autêntica. E quanto mais ela tenta passar a imagem de gente como a gente, menos simpática ela parece. E nesse documentário, tudo isso ficou muito claro. Ela também teve que investir muito dinheiro nesse projeto. Porque não encontrou nenhum patrocinador disposto a arriscar tanto dinheiro assim em um musical de uma pessoa falando sobre ela mesma por horas. Ou nesse caso, cantando sobre ela mesma. E apesar do valor altíssimo do projeto, muitas pessoas nem sequer sabiam que ela havia lançado um álbum. Muito menos um filme e um documentário depois desse álbum. E apesar de pouca gente ter visto o documentário ou o filme, quem viu começou a detonar na internet. Dizendo o quão superficial e narcisista é esse projeto. Uma apresentadora que já trabalhou com a J.Lo chegou até a twittar que a carreira de J.Lo era um dos maiores golpes da indústria. E ainda acrescentou que J.Lo acha que ainda é boa. Mesmo não cantando a maioria das músicas ela mesma, apenas dublando. E esse comentário viralizou na internet. E isso tudo na mesma semana em que a J.Lo faria algumas apresentações na TV pra divulgar esse novo projeto dela. Então, ao invés do projeto viralizar, foi o comentário que chamou a atenção na internet. Ofuscando aí todo o marketing da J.Lo. E pra não dizer que foi um flop em todos os lugares, o documentário viralizou no TikTok. Mas talvez não pelos motivos que a J.Lo gostaria. A maioria das pessoas tem ridicularizado ela pelos trechos que eles viram circulando por aí. Com pessoas comentando que o documentário só fez ela parecer ainda mais longe da realidade das pessoas. Que ela é inalcançável como celebridade. Apesar de estar aí tentando se passar por uma pessoa acessível. Ela também foi muito criticada por ser grossa com todo mundo. Por não tratar bem a sua equipe. Chegando até a cuspir um chiclete na mão de uma das assistentes dela. Pra vocês terem uma ideia. Entre várias outras coisas. E um dos primeiros trechos do documentário que viralizou de vez. Foi a cena onde ela estava tentando conseguir essas celebridades de grande porte, grande nome. Pra fazer parte do filme. Ela acabou conseguindo com que algumas pessoas dissessem sim ao projeto. Mas como foi mostrado no documentário, não foi nada fácil. Ela queria nomes como Bad Bunny, Taylor Swift, Ariana Grande, Jason Momoa. E todos eles responderam com um grande não. E em outro ponto do documentário que viralizou bastante também. Ela pede pra um outro amigo dela, que é uma celebridade que eu não conheço. Se ele poderia participar do filme. Mas ele tinha um casamento pra ir. E a J.Lo simplesmente não aceitou que o homem não poderia ir. A assistente dela chega até a falar. J.Lo, ele tem um casamento. Ele não pode participar. E ela ficou tipo. Ok, mas você precisa perguntar de novo pra ele. Como se ela devesse ser a prioridade máxima na vida de todas as pessoas que a cercam. É muito estranho. E mais estranho ainda é ela permitir que isso saísse no documentário. Outro momento constrangedor foi quando perguntaram a Jennifer Lopez se ela queria a Vanessa Hudgens no projeto. E ela respondeu, pra quê? Bom, nem que ela quisesse, né? Porque a esse ponto a Vanessa já tinha recusado. Eles disseram também que convidaram a Liso pra participar. Mas logo depois a própria Liso foi pra internet dizer que não tinha sido convidada. E eu acredito nela, porque a Liso está desesperada aí pra recuperar sua carreira, depois a internet cancelar ela totalmente pela pessoa horrível que ela é. Então, com certeza, ela teria participado se tivesse sido convidada. E no documentário ficou muito evidente que ela estava realmente tentando se apresentar como essa garota acessível, apenas querendo contar aí sua história ao mundo, falando sobre como o mundo a vê. E chegou até a abordar o fato de ela ter se casado quatro vezes. O que é interessantíssimo, levando em conta que o foco é a história de amor mais perfeita do mundo entre ela e Ben Affleck. Tanto que não só no documentário e no filme, mas também as letras das músicas do álbum dela, ela está aí tentando contar essa história de contos de fadas, felizes para sempre, entre ela e Ben Affleck. Cantando sempre como eles voltaram para o outro depois de todos esses anos, e o amor deles a inspirou a voltar ao estúdio e começar a fazer música novamente. Coisas assim. O que eu não desacredito, nós sabemos que ela sempre foi muito apaixonada pelo Ben Affleck. Mas que a história está longe de ser um conto de fadas, aí está. Ela também chegou a dizer que não queria apenas lançar um álbum e um clipe, e apenas sentar ali e observar os outros fazendo tudo. Ela queria ela mesma fazer. Ela queria que fosse grandioso, e é por isso que ela fez um filme para o álbum e um documentário para o filme. E nesse momento, o ditado, ninguém ama a J.Lo mais do que a J.Lo ama a si mesma, faz mais sentido do que nunca. Todos os estúdios, serviços de streaming disseram não para ela. Disseram que não ia vender, porque é um musical e filmes musicais não estão vendendo agora, mas isso não impediu a J.Lo de contar a sua história, não é? Ela foi lá e desembolsou 20 milhões para dizer ao mundo como ela e Ben Affleck são perfeitos um para o outro. E é incrível como, mesmo no documentário, você pode ver que esse projeto só aconteceu porque a J.Lo está cercada por um bando de pessoas que sempre dizem sim para tudo que ela pede. Afinal, ela tem dinheiro para bancar e pagar essas pessoas. Ninguém ali parecia realmente estar interessado no sucesso do projeto, mas sim em fazer o que J.Lo quer. E sendo bem realista aqui, estava claro desde o início que esse projeto iria flopar. Ninguém quer saber de Jennifer Lopez e sua super elevada autoestima, mas a equipe dela continuou incentivando, falando que isso seria a melhor coisa de todas, mesmo que todo mundo, os estúdios, streaming, tentando avisar para ela que logicamente eles não achavam que esse projeto seria promissor. Mas a J.Lo tinha que contar sua história de amor, não é? E o resultado foi o maior flop de sua carreira e muitos memes na internet. Mas calma que fica pior. Em um momento do documentário, a atriz Jane Fonda chega até a dizer para a J.Lo Jennifer está forçado, você está exibindo demais o seu relacionamento, não parece autêntico e tal. E a J.Lo apenas responde para ela que aquilo são eles vivendo a vida deles. Ou seja, conselho para parar, ela teve de sobra. Outra cena que foi muito comentada online é essa cena onde ela está malhando e de repente solta o cabelo de um coque, mexendo no cabelo, falando sobre como isso a lembra de quando ela tinha 16 anos e morava no Bronx, correndo de um lado para o outro na quadra em que ela morava com o cabelo ali todo bagunçado. E a primeira instância, não há nada de errado com o que ela está dizendo, mas o que viralizou foi porque as pessoas estão tipo, como assim o que ela está falando? O cabelo bagunçado faz ela lembrar de morar no Bronx? Por quê? Para quem não sabe, a J.Lo é de Nova York, mais especificamente do bairro Bronx, que é um dos bairros mais perigosos de Nova York, se não for o mais perigoso. Mas mesmo sendo um bairro mais perigoso, de classe mais baixa, a J.Lo cresceu tendo uma vida muito boa. Ela estudou em uma das escolas mais caras do bairro, com uma mensalidade altíssima, muito diferente da vida que ela tentou mostrar no documentário. E algumas pessoas que conhecem bem o local e conhecem a história da J.Lo foram para as redes sociais para desmascarar aí essa história, com uma dessas pessoas chegando a dizer que foram necessários até 12 takes da Jennifer Lopez soltando o cabelo e falando que era do Bronx para ficar do jeito que ela queria para o documentário. Olha só. Outras pessoas reagiram e disseram coisas bem mais pesadas até. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que a Jennifer Lopez tentou fazer aí esse rebrand na sua carreira, se lançar como uma pessoa mais acessível, mais relacionável, contando a sua história de amor com seu homem dos sonhos. Que isso a levaria ao sucesso novamente. Mas tudo acabou sendo um grande fracasso e se transformou na internet se voltando ainda mais contra ela e questionando a maneira como ela está escolhendo aí se comercializar, forçando uma história de amor que é bem problemática como sendo algo natural e genuíno, o que sabemos que não é. E com outras pessoas também sentindo que ela está usando o bairro, né, o Bronx, como uma maneira de permanecer mais acessível, como aquela menina do bairro pobre e tal. E repare que ela tenta sempre se passar como uma menina, não uma mulher. Ela demonstra cada vez mais que não aceita que já passou dos 50. Inclusive, o próprio Ben Affleck faz uma piada com ela no documentário, porque no filme da história de amor deles, a personagem que seria ela tem 20 anos. E até eu, que não gosto do jeito do Ben Affleck, agora estou começando a entender o mau humor dele, de verdade. E mais uma vez, eu não estou dizendo que a história de amor deles não é verdadeira, que eles não se amam. Eu acredito que a Jennifer Lopez ama muito Ben Affleck. Eu já não acho que ele tem esse mesmo amor por ela, mas que ela é apaixonada por ele, ela é. E infelizmente, tentar mostrar ao mundo inteiro esse amor não vai mudar os sentimentos dele por ela. Você pode ver claramente durante todo o documentário que o homem não está muito feliz, não está gostando de tudo que está acontecendo. Mas a Jennifer Lopez continua insistindo e o resultado foi esse. Virou piada na internet com o maior flop de sua carreira. Mas é isso aí, pessoal. Me contem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Se vocês chegaram a ver clipes desse documentário ou chegaram a ver o documentário por completo. E não esquece, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta da Jennifer Lopez ou desse tipo de conteúdo. E ativa o sino com as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui. E beijos no coração.